O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo federal só vai aumentar impostos no país em último caso. Segundo ele, o governo espera que a retomada do crescimento econômico possa melhorar a arrecadação do país sem que seja necessário aumentar impostos. Vamos ver a entrevista que o ministro concedeu a jornalistas após fazer palestra na Expo Fenabrave, um evento que reuniu o setor automotivo em São Paulo. Foi muito importante para nós, colocando que a economia hoje está vivendo o processo de retomada do crescimento, que ainda não é perceptível pela maior parte das pessoas, porque o desemprego ainda continua muito elevado, etc. E a atividade está saindo de um nível baixo, mas o fato concreto é que os números mostram que a atividade já está crescendo, produção, vendas, que confirmaram e também é importante dizer que já está se criando emprego em termos níquidos. Evidentemente que o desemprego está elevado. Então, vai demandar vários meses até que, de fato, isso seja algo que comece a fazer efeito nas vidas das pessoas. Mas tudo começa exatamente na queda. Quer dizer, nós tivemos dois anos e meio com o desemprego subindo, agora começou a cair. É uma notícia muito importante. E agora nós temos que assegurar que isso vai continuar caindo nos próximos meses. E outra pergunta importante é essa. Quando a população vai começar a sentir isso? Vai começar a se sentir melhor, mais seguro? Foi exatamente na medida em que o desemprego começa a cair de uma forma mais perceptiva, um número cada vez maior de pessoas, de fato, começar a ser empregada, a inflação continuar baixa. É uma questão de tempo para que aí as pessoas que estão empregadas perderem o receio de ficarem desempregadas, começarem a ficar mais confiantes na manutenção do emprego. Aqueles, muitos que estão desempregados, passam a conseguir emprego, toda a percepção vai melhorar. Aí melhora o consumo, etc., que é o ciclo que nós estamos entrando agora. Como isso tudo está baseado em reformas fundamentais, foi isso que eu mostrei, não só fiscal, macroeconômica, trabalhista, etc., mas também numa série muito grande de reformas visando a aumentar a produtividade do país, desde eliminação de burocratia, até melhora do crédito, processo de recuperação judicial, registro de duplicados, cadastro positivo, por exemplo, vai fazer com que todos possam ter um registro de crédito positivo automático, como em outros países, facilitando a concessão de crédito para as empresas com registro central eletrônico, duplicata, dando mais garantia, caindo o custo do crédito, etc., etc. Uma lista enorme de projetos, então isso dá uma base sólida para esse crescimento ser sustentável ao longo do tempo. Ministro, quais são os estudos sobre mudanças nas alíquotas do imposto de renda? Eu queria saber a posição do senhor e da fazenda, o senhor afavorava mudanças e também o fim de isenções em rendimento hoje não tributáveis como dividendos e lucros. Olha, o que eu mencionei hoje é simplesmente frente a uma pergunta específica, no sentido de que, de fato, existe nos âmbitos técnicos do governo estudos diversos sobre impostos, inclusive imposto de renda, mas também diversos tipos de estudos diferentes que sabemos que competem aos técnicos da tributação, etc., estudar isso, como também de outras áreas, do tesouro, estudo de cortes e despesas também, e tudo isso, o orçamento, trabalhando em como é que nós vamos equilibrar isso nos próximos anos, a parte de infraestrutura, etc. Agora, isso ainda não foi trazido para a minha análise e aprovação, e, portanto, são meramente estudos preliminares. Eu entendo, isso tem muita repercussão, etc., a mera existência de um estudo. Olha o que eu estava dizendo. Eu acho que é importante mencionar quando existe um estudo para que, inclusive, a população possa ter a informação e poder se posicionar a respeito. Nós precisamos saber exatamente qual é o resultado, qual é a reação, o que as pessoas acham. O governo não pode simplesmente estar causando surpresas na população o tempo todo. Independentemente do que eu acho disso em termos pessoais, quando chegar a mim eu vou analisar e vou dar a minha opinião, mas o quanto eu não quero me antecipar quando outras autoridades públicas estão estudando esse assunto. Agora, certamente vai chegar os estudos, vão chegar a meu nível e aí também eu vou tomar a minha posição. Agora, é importante, eu acho, de que os estudos sejam mencionados, de maneira que todos possam se posicionar. Muita gente não gosta, protesta, etc., outros falam, não é melhor, aprova esse, não aprova aquele. Não, se o mercado financeiro está bom, imposto de renda não, outro não. Imposto de renda mais alta assim, mais baixa não, outro não, esse também não. Só a isenção é que vai mexer, é ótimo, é muito importante que nós ouçamos a sociedade como um todo. Mas a gente já viu repercussão negativa, por exemplo, o presidente da Câmara já disse que não há mais espaço para aumento de impostos, os agentes fiscais também soltaram nota se posicionando contra essas possíveis mudanças nas alíquotas. O governo já está recebendo esses posicionamentos? Sim, são manifestações da maior importância. Por exemplo, a opinião do presidente da Câmara, importantíssima, o que pensa a Câmara dos Deputados. Eu vou, inclusive, ter uma reunião com ele amanhã à tarde, no ano do almoço, na realidade, vários assuntos, vários outros, e vamos também discutir sobre isso. Eu acho, é isso que eu estou dizendo, o governo precisa ser transparente. Os auditores, fiscais, todos, têm que se manifestar. Mas o que exatamente está sendo estudado não está transparente. O quê? Tem vazamentos, suspeitas, que estaria estudando, o que exatamente o governo está estudando? Não, definido não tem nada. O que exatamente está estudando? Ah, bom, isso aí eu próprio tenho que averiguar, porque existem estudos diversos de diversas áreas, não só da Fazenda, como de outros ministérios. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o fato de um técnico estudar algo e comentar, fazer outro comentar, não quer dizer que isso será aprovado e, portanto, não compete a anúncios oficiais de algo de uma série enorme de estudos. O que eu quero dizer é o seguinte, no momento em que, essa é a minha visão, no momento em que uma decisão é trazida a nosso nível e está aprovada, ela é anunciada imediatamente. Agora, não tendo decisão, não tem que se, pode-se comentar estudos sobre uma coisa ou outra, mas não todos os estudos o tempo todo, senão não vai se falar em outra coisa a não ser os estudos que estão sendo feitos no âmbito do Ministério. Mas, para entrar no orçamento de 2018, não teria que ser encaminhado para a Câmara agora? Sim, mas agora significa até 31 de agosto e, portanto, nós temos ainda uma série de etapas a serem cumpridas. Mas é um prazo culto para isso ser discutido? Sim, mas os estudos já tem um certo tempo em diversas áreas do governo. Nós estamos falando aqui meramente da questão do imposto de renda, mas tem uma série muito grande de medidas, inclusive na área de despesas e etc., que serão agora consolidadas para o orçamento como foi feito no ano passado, por exemplo. Ministro, algum estudo também em relação ao funcionalismo público, alguma medida para enxugar? Sim, existem estudos a esse respeito também. Ministro, os líderes partidários estão dizendo que a negociação da reforma previdenciária e começa do zero. Queria sua opinião sobre isso. Olha, vamos também discutir esse assunto. Quer dizer, existe uma proposta feita, um projeto aprovado pela Comissão Especial da Previdência e que está em discussão no plenário. Então, vamos retomar agora todas essas discussões, depois da volta do excesso e etc., e a partir daí vamos definir exatamente qual é a proposta que deve ser finalmente aprovada. Nós vamos defender a manutenção desse projeto como foi aprovado pela Comissão e vamos discutir. Evidentemente, o Congresso é soberano, como em qualquer democracia, para tomar a sua decisão. Nós podemos dar proposta, defendemos, mostramos as razões, evidentemente a decisão do Congresso Nacional. Entre as prioridades para aumentar a arrecadação, o senhor poderia, qual é a linha que vai ser perseguida para tentar melhorar? Não, não, a boa existe uma série de aspectos aí. Em primeiro lugar, a própria recuperação da economia, este é o fator mais importante. Na medida que a economia produza mais, arrecada mais imposto. Porque na medida que produz mais, existe mais a arrecadação de ICMS, ISS na área de serviços, PIS, COFINS, etc., etc., etc. Quer dizer, todos os impostos, chamados de valor agregado, crescem. Se as pessoas ganham mais, tem mais gente empregada, mais imposto de renda. Independente de alíquota. No momento em que, em resumo, a economia vai crescendo, as empresas têm mais renda, etc., mais lucro, também aumenta o que pagam de imposto. Tudo isso é um fator importantíssimo, o mais importante na retomada da arrecadação. Porque foi o mais importante na queda da arrecadação, foi exatamente o resultado da recessão dos últimos anos. Agora, além disso, nós temos a questão também de um certo efeito das discussões sobre o refis. que é o processo aí, em andamento no Congresso, de refinanciamento das dívidas tributárias. O que nós estamos aconselhando as empresas a fazer é o seguinte. Aproveitem este prazo que o projeto, que está na medida provisória, em vigor, estabelece como condições, assegure os seus direitos. Que o prazo termina até o dia 31 de agosto. Depois, se for aprovado o outro projeto, qualquer que dê mais benefícios, a empresa terá o direito de migrar para o outro projeto. Isso é muito importante. Porque se alguém aposta que vai ser aprovado o outro projeto, que dá mais benefícios e não for aprovado, por exemplo, votação em plenário, seja o que for, o que vai acontecer? A empresa perdeu o direito de entrar agora nesse plano de refinanciamento de dívidas. Em resumo, é uma série de questões que estão aí em processo. Mas, o fato concreto é que, sim, nós esperamos uma arrecadação forte no próximo ano. E isto será o fator mais importante. É a recuperação, o maior crescimento do país. Não é aumento de imposto. Aumento é só em último caso. Nós temos falado isso sistematicamente. Como se houver essa menção à questão de estudos, etc. Por uma questão de transparência, eu acho que deve ser falado, inclusive, para sentir a reação da sociedade, evidentemente, como uma reação forte, normal, legítima, correta. As pessoas têm que se manifestar mesmo. E é importante para nós saber disso, independentemente. Muita reação, às vezes, eu posso concordar com a reação. Ou não. Mas isso é uma questão de opinião pessoal. Mas é importante que haja a reação. Então, nós temos que colocar o que está sendo discutido. O governo está ventilando esses estudos para sentir a reação da população? Não, não. Eu acho que é importante que se mencione isso. Agora, existe um processo normal dentro do Ministério, etc., de que esses estudos são discutidos, etc., e muitas vezes são divulgados. Agora, são divulgações que não são decisões. Isso, portanto, não são divulgações não oficiais. É isso que eu sempre digo. No momento de se tomar uma decisão qualquer, sempre, em qualquer área, eu anuncio a decisão e essa decisão é final. Enquanto o restante são meramente discussões que, muitas vezes, os jornais podem ter acesso, etc., divulgar e que, se o estudo está, de fato, sendo feito, eu não tenho problema em não dizer, não, esse estudo está sendo feito, independente, inclusive, da minha opinião a respeito dele. Porque, agora, no momento em que for concluído, trazendo todos os estudos para o nosso julgamento, muito bem, aí nós vamos nos posicionar.